Pessoal, queria deixar aqui um pequeno recado. A duas, aliás, a três pessoas. Uma delas é o Baltazar Carvalho, que anda para aí a dizer que sou eu que entro na conta dele, que já fui à polícia. Opa, é assim, o Baltazar. Olha, eu não sou arquer, para já. Segundo, tu és um cabeçudo, tu és um panoleiro, tu és um grande filho da puta. Tu metes nojo aos cães, Baltazar Carvalho. Se as raparigas não te ligam, é porque tu cheiras mal à merda. Dá-me mal estar às raparigas. Porque tu és delinquente, és maluco, Baltazar. Segundo, é para a Sofia. Olha, Sofia, tu dizes que és melhor na música, que cantas melhor do que eu, que sabes cantar, que sabes tocar. E dizes que te andam a roubar as músicas. Sofia Noronha, isso, o que tu dizes, é mentira, porque tu nem cantar sabes. Para ter uma boa voz, para cantar, para ter uma boa afinação de voz, uma boa voz, uma boa afinação de voz, tem que ter muito treino. É coisa que não tens. Cantas mal, és péssima a cantar, és péssima a tocar, és burra, és camela, és todos os efeitos. Terceiro, pode dizer azarinho. Dizer azarinho. Sei que és... a pessoa... com quem eu já falei uma vez. Sei que és o bitter, digamos assim. Estás-te a passar por um nome falso. És um cobarde. És delinquente. És maluco, ok? São estes os recados que quero deixar a essas três pessoas delinquentes.